Nesta quarta, eles estão de volta, hora do show, hora da estrela brilhar, e pra começar, Neymar versus Cristiano Ronaldo, um jogo com cara de decisão, a fim das oitavas de final da Champions, a emoção tá em casa, tá na bande, Real Madrid e PSG, nesta quarta, a transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken, beba com moderação, e leis, patrocinadores da UEFA Champions League.